Abra sua Bíblia, por favor, em Marcos capítulo 10, versos 46 a 52. A palavra de Deus nos diz e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho e, ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a aclamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando-lhe-se a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe, Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Eu quero meditar nesse texto sobre Jesus é a esperança para aqueles que estão sem esperança. E é natural que as pessoas que não têm Jesus, elas vivam sem esperança. Mas é estranho quando muitas vezes nós, como crentes, que professamos a nossa fé em Jesus Cristo, diante de circunstâncias e de problemas da vida, nós perdemos o que é a nossa? Esperança. E talvez você esteja aqui nessa manhã, sem esperança, um Brasil, futuro do Brasil, futuro presidente, governador do Brasil. Talvez você esteja aqui sem esperança com respeito aos seus negócios, à sua empresa, à sua vida econômica e financeira. Talvez você esteja aqui sem esperança acerca do seu casamento, acerca dos seus filhos, dos seus relacionamentos. Mas eu quero dizer para você nesta manhã que Jesus é a esperança para a sua vida. E Ele pode fazer um milagre na sua vida hoje. Amém? Abra a sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Quando Paulo fala sobre a vida da pessoa sem Jesus, ele diz, no versículo 12 do capítulo 2. Leia comigo, por favor. Efésios, capítulo 2, versículo 12. O que é que diz? Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Presta atenção. A sua vida sem Jesus é uma desgraça. Você está fora do povo de Deus. Você está fora das alianças de Deus. Você está fora da promessa de Deus. Você vive no mundo sem Deus e sem esperança. Mas veja no versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. E agora, em Cristo, nós somos escravos da esperança. Nós somos o povo da esperança. Nós temos a mensagem da esperança. Jesus é o nosso Senhor. Jesus é o nosso Salvador. E Jesus é a nossa esperança. E Ele pode mudar qualquer situação difícil que eu e você possamos enfrentar na vida. Ele pode resolver isso. Ele pode resolver. E dizem os entendidos que nós podemos ficar até cinco minutos sem respirar dentro de água. E essa semana eu vi uma reportagem sobre as mulheres egípcias que mergulham. Mas os entendidos dizem também que nós não podemos viver um segundo sem esperança. A esperança é a última? Porque quando morre a esperança, morre tudo. Morre tudo. E eu quero, à luz desse texto, chamar a atenção desse homem chamado Bartimeu. Bartimeu. Esse homem tem algumas características que descrevem a sua condição de total desesperança. Esse homem não tinha expectativa. Esse homem não tinha futuro. Esse homem estava debaixo de uma maldição, segundo os religiosos da sua época. Esse homem era pobre. Esse homem era um desgraçado. Ele era um morador de rua. Provavelmente, a única coisa que um cego tem é um cachorro ou é um ajudante. Os comentaristas dizem que o único bem que ele possuía era essa capa. Com o qual ele dormia, com o qual ele se cobria, com o qual ele vivia. Fala-se que ele era filho de Timeu. Timeu. Bartimeu, a palavra bar é filho. Filho de Timeu. Devia ser nordestino. Botou o nome do pai, misturado com... Fez uma junção. Mas aqui tem alguns detalhes muito interessantes, porque ele morava na cidade de Jericó. E Jericó era uma cidade amaldiçoada. Depois que Josué entrou na cidade de Jericó, há lá em Josué, capítulo 7, a expressão de que maldito todo aquele que levantar novamente essas muralhas. E provavelmente, a época de Jesus foi construída ao lado de Jericó, outra Jericó. De uma certa forma, ele morava no lugar que, da perspectiva bíblica, ele era o quê? Um lugar amaldiçoado. Amaldiçoado. Provavelmente, aqui, diz o texto que ele era cego. Ele não nasceu cego. Ele vai pedir a Deus que o torne a ver. Então ele viu antes. E por que ele ficou cego? Abra a sua Bíblia lá, no Evangelho de João, capítulo 9. Evangelho de João, capítulo 9. Havia um ensino tradicional na época, que cegueira, sofrimento, doença, câncer, qualquer doença, era maldição de Deus. Veja lá, em João, capítulo 9, A cegueira era uma enfermidade que era interpretada, do ponto de vista teológico, como consequência do pecado individual ou do pecado familiar. Como se fosse, assim, uma espécie de maldição hereditária. Maldição hereditária. Ele está cego, por quê? O que ele fez? Qual foi o pecado dele? Qual foi o tamanho do pecado dele? E, meus amados irmãos, talvez a gente enfrente uma situação como essa. Talvez você esteja vivendo uma situação difícil, de enfermidade, de luta, de provação, e você começa a questionar a Deus, o que eu fiz? Eu estou pagando consequência dos meus pecados, eu estou vivendo uma situação complicada, e a gente começa a teologizar as nossas desgraças, os nossos problemas, os nossos sofrimentos. Mas esse texto vai nos mostrar que esse homem tem muito a nos ensinar. e ele nos ensina a sair de uma situação de desesperança para uma vida de qualidade, uma vida com Jesus. E a primeira coisa que acontece aqui nesse texto, veja aí no versículo 47, 47, diz assim, e ouvindo que era Jesus o Nazareno. Preste atenção que aqui é a base da interpretação do texto. Porque tudo muda na sua vida quando ele ouve, ele fica sabendo que Jesus estava presente na cidade de Jericó. e ele deve ter conhecido a fama de Jesus, e ele deve ter sabido que Jesus Cristo havia curado muita gente, havia transformado a vida de muita gente. E ele então coloca toda a sua esperança, toda a sua expectativa, toda a sua possibilidade de mudança, de transformação, de cura, de restauração na pessoa de Jesus. Meus irmãos, eu queria que você abrisse lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 7, eu queria que você entendesse que esperança na Bíblia não é um sentimento, que esperança na Bíblia não é uma expectativa, mas que esperança na Bíblia é uma pessoa. Jesus é a nossa esperança. E o profeta Jeremias diz assim, quero trazer à memória o que pode me dar o quê? Esperança. E quem pode me dar esperança é esse Deus, esse Deus de misericórdia, esse Deus fiel, esse Deus que é bom, esse Deus que não machuca e não maltrata sem um propósito, que traz sofrimento e dificuldade da minha vida não para me destruir, mas para me consertar, para moldar a minha vida. E lá no versículo 7, do capítulo 17, de Jeremias, vamos ver juntos o que é que diz aí? Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. O Senhor é a nossa esperança? o Senhor Jesus é a esperança daquela mulher que estava enferma com fluxo de sangue, que tinha gasto todos os seus bens com médicos e ela estava desesperada e ela vai atrás de Jesus e ela compreende que se ela tocasse em Jesus, ela seria curada. e diz o texto sagrado que ela vai de forma determinante, toca em Jesus e quando ela toca em Jesus ela é curada. Ela é curada. e a primeira lição que esse texto tem para nos ensinar para mim e para você é que Jesus ele é a nossa esperança. Amém? Jesus é a nossa esperança. A pessoa de Jesus. Mas o que é que você tem que fazer? Primeira coisa, primeiro passo, veja no texto, que ele começa o quê? Versículo 47, aclamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Preste atenção. Não adianta você saber que Jesus é a esperança. Não adianta que você entender teologicamente o conceito de esperança, a teologia da esperança se você não se apropriar dessa esperança. E a gente se apropria da esperança através da oração, do clamor. Ele começa a aclamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe por quê? Porque todo aquele que pede, recebe. Porque todo aquele que busca, encontra. Buscar-me eis se me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Irmãos, nós temos que sair da nossa teoria teológica para a nossa prática. Se eu tenho um problema, se eu tenho uma situação insolúvel na minha vida, se eu estou com a dificuldade que eu não tenho como resolver, se eu tenho uma causa perdida, se eu tenho uma causa que é impossível para mim, e se Jesus é a minha esperança, é a nossa esperança, eu tenho que clamar por Ele. Tenho que buscá-Lo. E talvez, talvez, você não tenha resolvido o seu problema ainda porque você ainda não buscou a Deus de todo o seu coração. Jesus, Ele é a nossa esperança oportuna, gente. Buscai ao Senhor enquanto se pode invocar-o enquanto está. Presta atenção, Jesus não voltaria mais para Jericó. Jesus estava indo para a cruz. Na agenda de Jesus, em Jericó, Ele pousou na casa de Zaqueu e Ele estava ali para atender o pedido de Bartimeu. Jesus não voltaria mais a Jericó. Jesus não passaria mais ali. Zaqueu nunca mais teria tido a oportunidade de clamar por Jesus, de ter esse encontro pessoal com Jesus. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Nós precisamos clamar por Jesus oportunamente porque Ele está disposto, Ele está pronto a nos atender e a resolver os nossos problemas a um tempo oportuno. Mas o segundo passo está no versículo 48. O que é que diz aí? Versículo 48. O que é que diz? E muitos o repreendiam para se calasse, mas ele cada vez gritava mais. Filho de Davi tem misericórdia de mim. preste atenção. Não desista de clamar até Deus o que? Ouvir. Eu acho esse texto é irônico porque no verso 49 diz assim que os discípulos foram lá e disseram para ele tenha bom ânimo levanta-te ele te chama. Eu acho que a única pessoa que tinha ânimo aqui nesse texto era o Bartimeu. e a gente precisa ter ânimo para clamar para pedir para buscar irmãos esse é o problema nosso nós desanimamos nós começamos a orar nós começamos a buscar Jesus e logo logo a gente o que? Esmorece por isso que Jesus conta aquela parábola da viúva lá para dizer que a gente tem que orar sempre sem esmorecer clamar e esse texto é muito entorstante porque a visão a visão que esse cego tinha de Jesus primeiro Jesus filho de Davi ele tem uma concepção messiânica de Jesus de que Jesus era o rei que Jesus reinava ele é o senhor e ele pode resolver ele repete lá no versículo 48 novamente ele não usa mais o nome de Jesus o salvador o senhor mas ele repete novamente Jesus filho de Davi isso é uma coisa que eu e você nós precisamos entender que Jesus está sentado no trono ele é rei ele reina e é lá do trono dele que ele pode ordenar a nossa vitória que ele pode resolver os nossos problemas que ele pode mudar a nossa situação nós temos que crer que Jesus Cristo é o senhor ele é o senhor agora ele clama pedindo a Deus o que? compaixão e misericórdia misericórdia quer mudar a sua situação quer que Jesus se torne a sua esperança nessa manhã quer se apropriar dessa esperança que é Jesus clame por ele mas clame por ele sem desanimar terceiro lugar parou Jesus e leia comigo o verso 49 parou Jesus e disse chamados que coisa bonita Jesus parou Jesus parou e ele parou por que? por que parou? Jesus para meu pai trabalha até agora eu trabalho também mas de vez em quando Jesus para ele para pra que? para ouvir o clamor daquele cego louvado seja o nome do senhor Jesus para para nos ouvir Jesus para de governar todas as coisas sustentar todas as coisas suspende lá muita gente sete bilhões de pessoas no mundo não sei quantos bilhões tem lá no céu dando trabalho pra ele não sei quantas miríades de anjos e ele para pra ouvir a minha e você o meu problema o seu problema a sua situação o rei do universo o senhor dos senhores para pra ouvir pra ouvir você você já pensou a dimensão disso? mas ele não somente para ele chama chamaio o que que você quer? o que que você quer? se você fosse bate meu o que que você responderia pra Jesus? ah senhor eu quero um carro eu quero uma casa não é assim que a teologia da prosperidade oferece? não é assim que a gente busca Jesus muitas vezes pra resolver sempre os nossos problemas os nossos problemas pessoais que queres que eu te faça? preste atenção Jesus está perguntando pra você nessa manhã o que que você quer que Jesus Cristo faça por você nessa manhã? isso aqui se chama resposta de oração ele está perguntando pra você o que que você quer que Jesus resolva na sua vida? qual é o milagre que você precisa? qual é a intervenção de Deus que você precisa? e aqui irmãos a gente aprende uma coisa muito importante nesse texto esse cego de bobo ele não tinha nada mas de crente ele tinha tudo ele simplesmente diz mestre que eu torne o que? a ver torne a ver ele coloca diante de Jesus aquilo que era o ponto mais importante mais necessário da sua vida preste atenção que Jesus muitas vezes entra na nossa vida através do nosso maior problema através da nossa maior dificuldade Jesus entrou na vida daquela mulher samaritana naquilo que era o seu pecado maior a sua disfunção sexual Jesus entra naquela vida através do seu ponto fraco daquilo que é a coisa mais necessária e ele disse pra Jesus mestre que eu torne a ver eu quero ver de novo talvez você nessa manhã esteja espiritualmente derrubado se eu quero ver novamente ver o senhor ver a beleza do senhor ver a santidade do senhor eu quero que o senhor restaure a minha vida espiritual eu quero que eu volte a ver espiritualmente eu quero contemplar o senhor uma coisa peça ao senhor e a buscarei que eu possa morar na casa do senhor todos os dias da minha vida para contemplar o senhor diz o salmista uma coisa peça uma coisa só só uma coisa que eu torne o que? a ver o que que você quer que Jesus faça por você nessa manhã pensa aí o que que tem angustiado sua alma seu coração o que que o filho de Davi o rei dos reis o senhor dos senhores aquele que um dia todos dobrarão seus joelhos e todos confessarão que Jesus ele é o senhor reconhecendo a sua soberania a sua grandeza o que que você quer que Jesus faça por você versículo 52 quando Jesus ele é a nossa esperança ele faz por nós muito mais do aquilo que pedimos ou pensamos ele faz o que? infinitamente mais então Jesus disse vai a tua fé o que? te salvou preste atenção essa expressão aqui mostra que esse homem ele depositou em Jesus uma fé o que? salvadora não era uma fé mística não era uma fé comum pelo fato dele reconhecer que só Jesus poderia resolver o seu problema ele não somente ganha a sua cura física mas ele ganha também a sua cura o que? espiritual Jesus passa a ser o salvador não somente dos seus pecados não somente da sua vida em todas as suas necessidades Jesus passa a ser o seu senhor o seu dono o seu proprietário a partir daquele momento ele passa a ser propriedade exclusiva de Jesus e a prova disso é que ele imediatamente tornou a ver e diz o texto que seguia a Jesus o que? estrada fora ele se tornou o que? um discípulo de Jesus um seguidor de Jesus ele não voltou pra casa ele não continuou pedindo esmola ele não ficou preocupado com outras coisas a única coisa que ele fez a partir de hoje era seguir a Jesus estrada fora meu irmão meu irmão não sei como está a sua vida mas hoje é dia de milagre vamos ficar de pé vamos orar se você está precisando que Jesus Cristo faça algo maravilhoso extraordinário na sua vida eu vou convidar você pra sair do seu lugar e vir aqui pra gente orar toda a igreja vai interceder por você se você entende que essa mensagem é pra você que você precisa clamar por Jesus hoje hoje Jesus filho de Davi tem compaixão de mim pode vir em nome de Jesus sem medo nós vamos orar pela sua vida pela sua família pelo seu problema nós devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade porque ele tem cuidado de nós Senhor Senhor Deus, nós estamos diante de Ti como Bartimeu naquele dia. Não podemos perder a chance, porque o Senhor está aqui. O Senhor conhece as nossas lutas, as nossas dores, as nossas enfermidades. O Senhor conhece aquilo que tem sangrado o coração desses irmãos que vieram aqui à frente, que estão aqui comigo, juntos, com a Tua igreja, nessa manhã nós queremos clamar, Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem compaixão, ó Deus, do Teu povo. Tem compaixão dessas pessoas que sofrem, que estão passando por angústias, por decepções, por frustrações. Pai, o Senhor conhece a luta de cada um aqui, Pai? O Senhor conhece a minha luta, a luta da Tua igreja, as lutas do Teu povo. O diabo muitas vezes tem retaliado, tem machucado, tem perseguido, tem criado dificuldades, mas nós clamamos pelo Teu nome. Esse nome que é a poder, esse nome que dispensa toda compaixão e toda graça. Deus, faz um milagre na vida desses irmãos, faz um milagre na minha vida, na vida de cada pessoa que está aqui nessa manhã, Senhor. Deus, nós queremos voltar para casa vendo. Nós queremos voltar para casa na certeza e na convicção de que esse assunto o Senhor vai resolver. Esse problema o Senhor vai resolver. Resolve, ó Deus, os nossos problemas materiais, os nossos problemas de relacionamento, conjugais, relacionamentos com filhos, problemas de emprego. Resolve, ó Deus, os nossos problemas espirituais, os pecados. Sara, cura-nos. Tira da nossa vida tudo aquilo que entristece o Teu Santo Espírito. Dá-nos uma vida íntegra. Dá-nos uma vida transparente diante do Senhor e diante dos homens. Sem nada a provar, sem nada para esconder. Que nós possamos viver de cabeça erguida, ó Deus, olhando para o Senhor. Mas com o joelho interno, a total dependência do Senhor. Sara o Teu povo, cura o Teu povo, ordena a vitória do Teu povo nessa manhã. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém.